calma sei que você quer pular essa parte do vídeo, mas calma não pula ainda porque talvez você ganha um skin grátis aqui nesse site, talvez que é o seguinte rapaziada, tamo aqui no antes 15 e tem aqui promo case, tá vendo? e é o seguinte, eu comprei 3 mil ativações de um código que vai tá aqui embaixo, vai ter um código na descrição eu comprei 3 mil ativações dele, então os 3 mil primeiros que conseguirem entrar aqui nesse site e usar esse código vão conseguir ganhar algumas skin grátis aqui, então vai ser 3 códigos, então vão ser 3 chances de você ganhar algumas skin grátis aqui vamos supor aqui que eu girei e vamos ver o que eu vou ganhar, vou ganhar uma, ó eu girei e ganhei alguma skin de Dota 2 então vou poder retirar aqui, peguei alguma skin, vou poder tirar agora pra vocês aqui eu cliquei aqui no meu perfil e tem aqui a skin que eu ganhei de Dota 2, vou pegar essa skin agora aqui rapaziada, acabou de chegar a skin de Dota 2 que eu peguei, e você pode clicar também nesse presente aqui e cumprir algumas coisas pra poder ganhar pontos de graça e abrir uma caixa vamos aproveitar que a gente tem aqui algum valorzinho pra postar, pra abrir alguma caixa, vou abrir essa wolf aqui vamos ver o que eu tiro aqui mano, eu acho que vou tirar uma skin merda, eu sou azarado pra isso é, deu a lógica, mas 2,25, estamos no lucro até pelo menos então eu posso pegar essa skin, eu tenho a opção de dar meio que um upgrade nela então eu vou fazer isso aqui, vou clicar no banner e eu acabo tirando uma skin mais cara do que eu já tinha, então muito da hora isso rapaziada, olha que da hora, eu peguei aquela skin lá e o site me deu uma promoção consegui upar aquela skin e tirar uma skin muito mais cara do que a que eu peguei então eu acabei de aceitar aqui a promoção que o site me deu, muito da hora agora vamos abrir alguma caixa que eu achei da hora eu vou abrir essa caixa que só vem AK agora, porque cara, pelo amor de Deus, cara uma skin boa de AK é o que eu mereço no momento que eu tô triste e obviamente vai vir uma... para, para, pelo amor de Deus ah cara, meu Deus do céu, mano, vai se fuder vou abrir mais uma que eu tô puto para, você não pode fazer isso comigo de novo foda-se eu vou abrir mais uma dessa que eu me recuso a não ganhar nada nessa caixa, mano e que eu achei ela muito foda e ainda é possível que eu não vou ganhar nada, mano me dá uma, pelo amor de Deus, up grafite essa mesmo, para, para, pelo amor... nossa senhora, Deus é bom, cara, quanto é que vale? meu Deus do céu, que rapaziada é isso, mano, é isso, mano, 80 dólares essa skin meu Deus do céu, mano eu vou fazer o seguinte, eu não vou tirar ela para o meu inventário eu vou mandar para o meu Paypal direto porque no site tem essa opção eu posso vender a skin, aqui clicando em Sell for Money e aqui eu escolho a skin e clico em Paypal e coloco meu Paypal aqui, tudo simples, tudo rápido, tudo fácil acabou de chegar no meu Paypal aqui o dinheiro muito rápido, muito fácil, muito simples mas então é isso, o link vai estar aqui embaixo, entra lá usa o promo code que eu coloquei aqui embaixo mas então é isso, vamos para o vídeo o que é rapaziada, como é que vocês estão? hoje a gente vai ver aqui os momentos mais inesquecíveis do CSGO eu pedi há dois dias atrás, mais ou menos na nova comunidade aqui do canal eu pedi para vocês mandarem os momentos mais inesquecíveis para vocês no CS e vocês mandaram alguns então eu peguei esses momentos que vocês mandaram e resolvi fazer esse vídeo inclusive eu já postei um vídeo desse tipo aqui dos momentos mais marcantes, se não me engano do CSGO então se alguma jogada aqui não apareceu aqui e você ficou meio incomodado, queria ver assiste outro vídeo que pode ser que esteja lá então aviso dado, antes de começar o vídeo se inscreve no canal, pelo amor de Deus rapaziada passam aí os 60 mil inscritos então muito obrigado para quem se inscreveu e se inscreve mais porque se você recebeu esse vídeo aqui pelos recomendados do YouTube e gostou do conteúdo se inscreve porque não é sempre que o YouTube recomenda então é muito importante que você se inscreva e ative o sininho agora sem mais enrolação rapaziada esse momento aqui para mim é marcante é uma coisa que eu sinto muita falta que é trailer de campeonato do CSGO rapaziada antigamente tinha muito antigamente que eu digo em 2016 que foi quando eu mais vi esses trailers de campeonato que era muito da hora DreamHack já bastante até hoje em dia eu não vejo mais tanto isso e é uma coisa que particularmente me hypava muito para ver o campeonato e eu sinto muita falta e se você não sabe do que eu estou falando eu vou mostrar um trecho de um trailer de um campeonato para você ver para você ver como é que hype é muito isso e eu não vou legendar mas você vai entender pelo menos o conceito do vídeo então olha aí E aí eu vou mostrar para o campeonato do jogo e eu vou fazer o jogo e eu vou mostrar para o campeonato do jogo e eu vou mostrar para o campeonato do jogo Nós sabemos que o Flálic não está em melhor forma ainda. Eles precisam estar prontos. Vai ser mais fácil, cara. Vai jogar com um grande coração. A verdadeira crush. É fácil. Só joga, focura e ganha. Se tiver mais tempo para você, é agora. Esse jogo pega a primeira vez, A terceira! Vou ver eles, tivinha essa posição. Eles não estão em posição. Um, dois, três. Perfeito para o aluno. Tem uma boa para o mesmo, Caddy no single-hand shot. Caddy no single-hand shot. Ele está no go do jeito. Caddy no go do jeito. Caddy, o que você está fazendo? Caddy! Caddy, o que você está fazendo? Oh, meu Deus! Ele se está jogando. Ele tem um cara de empate de apoio. Ele está preso para a sua vida, mas é 3 versus 2. Ele não tem mais o primeiro drag. Então vocês viram aí que é um bagulho que hype a muito, é muito da hora de ver, infelizmente eu não vejo tanto isso hoje em dia, mas sinto muita falta, com certeza marcou muito pra mim pelo menos, e se você quiser ver o vídeo todo eu deixo aqui embaixo na descrição, porque eu não vou pegar o vídeo todo da DreamHack porque não fui eu que fiz, então eu vou deixar aqui embaixo, então eu vou deixar aqui embaixo na descrição, porque eu não vou pegar o vídeo todo da DreamHack porque não fui eu que fiz, então eu vou deixar aqui embaixo, caso você queira ver completo, mas é muito da hora mano, se você quiser procurar outros também, só procurar DreamHackTrailer, alguma coisa assim que você vai achar, e o próximo momento é claro que não precisa faltar o 4K do Coldzera, que todo mundo já viu isso, mas como esse vídeo aqui é de momentos marcantes, você não tem como deixar fora né, óbvio, então relembra aí como é que foi. Coldzera, Coldzera, com a Luminossi com a alt play, unthinkable scenes there on the B Apartments, they needed a huge play. E o próximo momento você talvez não tenha visto Foi quando o Summit queimou na Molotov Ele ganhou o clutch e conseguiu morrer pra ele mesmo Ele perdeu o clutch pra ele mesmo basicamente Isso aconteceu na DreamHack, ele tava jogando pela Splice Ele conseguiu a façanha, mano De ganhar o round e perder ao mesmo tempo Ele ganhou o clutch e perdeu o round Basicamente foi isso, mano A reação dele, do time dele foi muito engraçada E um fato curioso é que era pra ele ter ganho esse mapa Ele conseguiu perder esse round Já era praticamente ganho E conseguiu perder esse mapa e a série ainda de 2x0 Então, mano, ele destruiu o time dele nesse jogo Se liga como é que foi Back to back when he gets caught trying to trade out a gun Fugly finding another one, Jason Ard trades it back And now it's Summit in the 1v1 to try and close this out against Fugly Fugly playing it agressively, no, but Summit's gonna clutch it And Splice will close out map number 1 16 to 11 Oh, wait What? Ok, then E agora o momento que não podia faltar É o clutch do Fallen contra a nave Porque todo mundo já viu Todo mundo sabe o quão marcante é isso E foi nesse clutch que ficou famosa aquela frase do Fallen Stop blowing my mind Que foi quando o Fallen deu um flick insano E o narrador falou essa frase Que ficou marcada pra sempre Então se liga e como é que foi We've been talking about it all event That 15 Giving you a little bit more flexibility But here we go And already LG have got something quite different in mind from their standard It's Guardian going aggressive From the B Bonsai here Looking to get the first pick He's gonna be smoked out for now We'll be opening up that connected door And I'm assuming Maybe a teammate will open it for him He'll just be ready To take this shot And it's such a perfectly executed strategy there It's Gold's Era Didn't know what the hell was going on But the T's are reacting fast His team kill's coming in Fallen actually gets seized as well This kill is it It's gonna be guarded Now it's time to fall back And Fallen gonna be capitalizing there as well As I said You've won the round at that point Why are you giving your AWP away But still Fallen battling on here It's gonna be a 3-on-1 situation After such a glorious play there From the CT Five seconds He knows it Yeah He's gonna get that bomb down Right in the nick of time And Na'Vi are gonna be sitting there Quite literally on the opposite side of the map And he is just waving a flag Saying come and get me 17 points of health in a dream This would be the ace clutch from Fallen I'm believing You're a bit of a believer Would you suggest that you Don't want to stop believing? Why don't you cast the round? Okay Tag's up One He's gonna get I'm starting to believe as well Henry Because he's gonna take a flame Oh Fallen Stop blowing my mind This is gonna be absolute madness A round that we will forget Because there goes Zeus Saving the day for Na'Vi But could you stop? He's actually got away with it Zeus is out of the round No way Oh my God Fallen has done this I thought Zeus had time But no E o próximo momento Na verdade É um jogo Que foi MD5 SK contra VP Na Epicentra 2017 E quem assistiu sabe Que foi uma das melhores MD5 que já teve no CSGO Quem sabe é a melhor Eu arrisco de dizer que é a melhor Mas se você não viu Tem um vídeo meu aqui Sobre esse jogo Aqui eu só vou colocar Alguns momentos Alguns clans Algum coisa do tipo Então dá uma ideia Como é que foi Alguns momentos Da melhor MD5 Que já teve no CSGO From Bolt He's got no chance At all And Cold In some trouble But he still gets The kill On Bialy And now the two Versus two Fallen Missing a no-scope Are they on the bomb? Not quite yet Coldzera goes down There's Fallen With one And Snax is on the other side Two seconds left Oh my God Not a lot of utility To the fake execute But timing Not with Fallen Again Taz has to be prepared But he's not Bialy's up next And Coldzera's gonna get All three Four kills in the round Go for it But he gets dropped By Neo Somehow Virtus Pro Get on to the side No bomb plant yet Twenty seconds There's Pasha Again Makes it a triple Before he's out Boltz coming in And stopping the plant Yet again And now it's Boltz versus Snax One on one With ten seconds And they're walking Around the bomb Trying to make the jump Snax Looking in each Just one No scope And Boltz out And the opening Is gonna win the round Oh my God SK Gaming When a LG Ganhou o primeiro major Tem a LG Ganhando o primeiro major Tem a SK Ganhando o segundo major Então esses momentos Todos estão no outro vídeo Então vai lá assistir Que também tá muito da hora Mas é isso Se gostou deixa o like Se inscreve e comenta O que você quiser Muito obrigado por acompanhar o canal Tamo junto Um abraço E tchau E tchau